Mataram, vai ter que render Mas tem um do lado direito, mano, aí tá sozinho Balerino no beco atrás Evacua, evacua O baler é eu, o baler é a gente A baler é a gente Boa, caralho, rala, rala, rala Boa, boa Segurança louco, mano O cara me focou, matei os três Com um monte de burro da porra Tranquilo, relaxa Já era, segura agora Mano, calma aí, rala Ó, calma aí, super, super Ó, é o seguinte A gente vai ficar ali do lado, tá ligado? A gente tá todo mundo desarmado Eu sei que cês querem Alô, uma xaringá Nunca foi na fé Mas copa no clã Já disse qual é Veste, clube, negão Vou sumir do nada, volto de manhã Alô, achei Clarei as ruas de Konur Fiz a longa vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda